Você sabia que existem fragrâncias que combinam com o inverno? Elaine, vamos falar de tom forte? Isso mesmo, Astrid, vamos falar de Lost Cherry, que é uma fragrância sensual que combina bem com esse clima, com notas de cereja, amêndoa e rosa absoluta, que fica bem sensual na pele. E Elaine, não tem só perfume na Send Store, né? Isso mesmo, Astrid, temos toda a linha de facial, corporal e maquiagem também. Então vá até uma Send Store pertinho de você e se surpreenda. Send Store, verdadeiro aroma da elegância.